Música Gestores municipais tem até o dia 30 deste mês para responder o questionário do mapeamento de segurança alimentar e nutricional. A adesão do município é voluntária e vai ajudar no diagnóstico das ações e equipamentos de segurança alimentar e nutricional de todo o país, além do aprimoramento das políticas. As informações da pesquisa também vão contribuir para um dos eixos temáticos da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, marcada para novembro em Brasília. Os gestores municipais podem acessar o passo a passo em www.caizan.gov.br. Música Música